Tá torto? Tá bom, para. Deixa isso. Tá bom, para. Tá bom, para. Para o Sidis, o Vidra, o Socrates, o Manolás, o Siobas, o Zabelas, o Bolebas, o Tacocidis, o Txolis, o Manhatis, o Samaris, o Caragunis, o Cachoranis, o Ninis, o Conem, o Lázaro, o Feftacidis, o Salpiquidis, o Samarás, o Mitroglou, o Cláus. Tá bom, para. Tá bom, para. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. O que é importante é que eu acho que é um jogador que... evoluiu muito nos últimos tempos, é titular indiscutível do Olimpiaco neste momento, e portanto eu acho que havia a necessidade da minha parte de eu poder ver eu em treino para o conhecer melhor, visto que ele nunca foi chamado à equipa nacional, conheço dos jogos que vim, mas acho que neste momento, ainda tendo o cara a Cachoranis que não pode, não está apto para o primeiro jogo, eu parece-me importante chamar o Samaris para que na realidade também eu depois em treino, numa perspectiva mais pessoal, poder analisar da capacidade dele que neste momento vem vindo a demonstrar na equipa do Olimpiaco. Próximo, é uma equilíbrio para o nome do que os agradece, caro que ele deu uma equilíbrio para o momento, que ele deu uma equilíbrio para o momento, a agonizar com o Olimpiaco na base de década, então é uma equilíbrio para o momento, e um avão, que ele acudia também parece-me, porque o Cachoranis no primeiro jogo não poderia ser ele, essa é uma equilíbrio para o nosso Olimpiaco, que é muito bom, mas voce eu agradeço, mas eu gostaria de a ver, como se eu queria dar a face de outro lado, como se você chorar algumas coisas que não parecem por os jogadores e falam por isso, para poder ter uma mais profissão, que, como você disse, tem muito bom para a equipe. É o Capim, acho que vai dentro do mesmo critério. Temos dois jogos agora. Temos o Carnes que está com um cartão amarelo e, portanto, há que percabar alguma situação com o Carnes. E o Capim tem vindo a jogar e tem vindo, na minha opinião, a jogar na equipe do Panathinaikos. É um jogador que já vai uma vez, já vai a seleção, mas acho que era a altura de votar a seleção para que esteja integrado e para que o posse vai também. uma equipe de trincarca e não sabemos se acreditarem, se acreditarem, se acreditarem, se acreditarem, em cada momento se não tem que ter uma pessoa que ele se torna. A primeira vez, a gente tem uma liga para acabelecer para poder coar ele é assim que ele se torna mais e de qualquer outra, e vamos ver o que vai acontecer em que nós temos. O que é que é o momento do que o seu lugar é que agora eu vou fazer fazer um tipo de competição e que eu vou fazer, é que o Carnez não tem que ter um aluno até o seu papel com ele tem que ter um aluno. Eu não sei se que ele tem um aluno. Eu acho que o Carnez não tem jogar, Essa é uma verdade, é algo que não me agrada, mas o Carnesis tem vindo a ser o titular da equipa nos últimos jogos, sempre nesta fase de apuramento para o campeonato do mundo e não me parece que neste momento, tendo ele jogado os últimos dois jogos da seleção, não me parece que neste momento faça muito sentido o Carnesis ficar de fora. A verdade é que o Carnesis não agonizou na sua equipe. E é algo que não nos agradece, ou até a mim, ou até o único que nos agradece, mas. Mas, não me parece que o Carnesis é o principal do campo da equipe da equipe. Ele tem o tempo que não é só o que não é, ou até o que não me agonizou. é verdade que vai um pouco contra a minha maneira de pensar, isso é verdade mas eu tive que pesar os prós e os contras desta situação e portanto é ver, tenho que o ver agora em treino, como é que ele está na realidade porque só vendo o agora em treino é que eu posso avaliar se ele tem condições de não jogar mas achei que entre os prós e os contras, achei que era na realidade preferível chamar carnês é verdade que é algo, o que é algo que é bem de no fazer caso, como é que se apresentou os me lobby dos poder sorry os que se apresentou, o que eu tenho um processo de seleção o motivo, ou seja, o que não é um processo de seleção aos outros os estados, é um processo de seleção, o que é um processo de seleção seja só que é umAP, é um processo de seleção de fulagos e que é um lugar a particularidade de seleção e que exigeçando todas as estamos fazendo os meses, aprovações de seleção O Cifakis é verdade que não tem jogado ultimamente. Jogou contra na Taça a semana passada. Na semana passada jogou o jogo da Taça. Portanto, não é um jogador que não tem jogado. É um jogador que, na realidade, nas últimas duas ou três semanas tem sido menos utilizado, mas jogou no jogo da Taça. E é normalmente um jogador da seleção. E, portanto, acho perfeitamente normal. E, portanto, é um jogador que, na verdade, não é um jogador que não tem jogador. É um jogador que não tem jogador que não tem jogador que não tem jogador. O Metrovlu é um jogador muito importante para a equipe. Sim, mas sempre considero que o Metrovlu é um jogador importante. Mesmo quando ele não jogava, não era titular indiscutível no Olimpíaco, o jogo chamava a seleção. Por alguma razão, eu sempre chamava a seleção. Eu acho que é um jogador que evoluiu muito, muito, muito nos últimos dois anos, no seu comportamento em jogo, no seu comportamento em treino, não evoluiu muito. E hoje é, seguramente, melhor do que era dois anos. E espero que se continuar assim, vai ser ainda melhor. E, por isso que é um jogador que oferece um jogador que deve ter mais para o jogador. Ele tem o gol, o gol, o gol, o gol, o gol, que pode ser um gol. É um dos pontos, eis que, eis que, por isso me agradece muito, que tem que exerir muito. Está lá, está na 2ª anos, eis que em propósito, eis que a propósito, mas também a agonistica, a pósito, a pósito que faz com isso, faz muito mais sobre isso eis que, eis que, eis que, eis que, que vai continuar, eis que vai continuar, e vai continuar, para continuar. Obrigado. Em primeiro lugar, estamos a ver um jogador do Panathinaikos depois de muito tempo na equipe nacional. Se o senhor em geral tem visto a equipe do Panathinaikos e acha que pouco a pouco vamos calhar ver alguns outros jogadores do Panathinaikos na equipe nacional e em segundo lugar, desde muito que o senhor também já disse um pouco, o fato de que o Panathinaikos não vai jogar no primeiro jogo, o senhor já sabe quem vai jogar na posição dele e se o senhor quer dizer uma coisa mais sobre isso. Sim, em relação ao Panathinaikos, naturalmente que eu sigo com atenção todas as equipas onde jogam os meus jogadores que eu acho que podem vir a ser convocados e é o caso do Panathinaikos. Uns casos eu pessoalmente, outros casos como no último fim de semana, tiveram o Fissers, teve o Ricardo, teve o Volkos, tiveram a ver o jogo e portanto têm acompanhado sempre as equipas aqui na Grécia e também através de vídeos e equipas fora daqui, portanto não há falta de acompanhamento seguro e portanto desde que os jogadores vão crescendo e que eu entenda que chegou o seu momento de ser chamados à seleção, naturalmente que os convocarei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. da Bosnia e que nós possamos chegar diretamente ao Mundial. Eu continuo a acreditar que isso é possível, mas só é possível se ganhamos os nossos dois jogos. E se na realidade não dependemos de nós, da equipa da Bosnia, também houver algum problema. Portanto, vamos ter que estar muito fortes nestes dois jogos. São dois jogos, não serão dois jogos, o primeiro jogo muito difícil e mesmo o jogo com a equipa do Leicenstein também não vai ser um jogo fácil. Portanto, temos que nos apresentar nas melhores condições. Em relação à pergunta colocada do Katsurani, que na realidade não pode jogar para o meu jogo, eu diria que neste momento portanto, isto é tudo com algum tempo, não sei o que vai acontecer, não sei como vai ser os treinos, não sei como vão ser os jogos, mas diria que à partida o principal candidato que paga a vaga deles será Tsiolios. Agora, se a nos falar do 2º Szköer, e 1º Szköer e 1º Szköer em relação à esta questão, em relação a dois jogadores que eu acho que eu acho muito importante e quanto temos matemática Obrigado. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Υπότιτλοι AUTHORWAVE Υπότιτλοι AUTHORWAVE Υπότιτλοι AUTHORWAVE Υπότιτλοι AUTHORWAVE Πιστεύω ότι δεν θα είναι εύκολο για αυτήν την Λιθωανία. Τώρα δεν μπορώ να πω 100% ποια είναι η διαστησή μου. Γιατί αυτή τη στιγμή είμαι επικεντρωμένος και το ξαναλέω το πιο σημαντικό είναι να κερδίσουμε εμείς τα δύο παιχνίδια τα οποία έχουμε στην διάθεσή μας, στην έδρα μας. Και από εκεί και πέρα να ελπίζουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό ότι θα μπορέσει να κάνει κανένα πιο στραφοβάτημα η Βοσνία στο παιχνίδι μην κληθώνει. Που είναι και το πιο πιθανό σε σχέση με τα δύο με τους διαγώνες που έχει να δώσει. Που ακόμα δεν έχουν κληθεί. Ναι, που ακόμα δεν έχουν κληθεί. Που τότε ζούμε με τον Συνόηρο και συμβούσαμες και πλέον ακόμα πριμέρα εβέζης. Συνόηρο, υπάρχουν και άλλους συμβούς και δεν είναι σωμαντός στην εκείπα νεσονάτου παρά πριμέρα εβέζης. Και σκαλιάρ θα μπορούν να βοηθούν την εκείπα νεσονάτου στο φωτώρο. ρε stabατским επικοινουδόν του schools. Υπάρχουν και να βάψουν και αφαιζό σ salah αλλά και δικοίilon vaccines. Άσοντά δεν συμβούν να καταξé πανήθη υπέζο. Υπάρχε Δια συμβούν. Απόλοι AUBAT. Άσονταμ analytιαΙ util��� synthesis. em relação àquilo que era há dois anos atrás e vai continuar a ser assim porque é uma evolução em movimento, alguns jogadores vão terminar e alguns jogadores vão aparecer e eles naturalmente serão aqueles que entenderam melhor resposta nas suas equipas, naturalmente. Siguramente, sim, claro. E, primeiro, a primeira, a fissão é o que 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 é. Então, se você olhar para o que é 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 o que é. Os jogadores, pelo menos, em considerarmos que os jogadores, para que engenem o que é 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 o que é? O que é 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 o que é? Porque, cál some니 que os jogadores , que é o que é o que é o que é que é o que é? E, que é que é muito importante, justamente, são feelingos sobre o que é. Se. Acho que elas, também, ememento, emucheão, para poderá ter que se aquecer, para poderá ter um tempo, para poderá ter uma encerramento. Então, essas duas coisas que eles realmente falam e que a gente, e, eles, para nós tem, para que não nos desfiegue um tipo de restante. É uma equipe que não vai acabar amanhã, uma equipe que tem 6, 7, 8 anos à sua frente. A maioria dos jogadores, 70-80%. E é algo muito importante, pelo menos para mim, é que, agora, a partir de agora, se observarmos a equipe que é a parte da unidade, a ver que os 70-80% dos posicionistas vão conseguir não só nos próximos mundiais, mas também nos próximos mundiais, mas também nos próximos mundiais, e, em seguida, nos próximos mundiais, ou seja, em 7 ou 8 anos, que têm os posicionados com os posicionistas, ou seja, em seguida, ou seja, em seguida, e isso é algo que eu tenho, a primeira vez, eu vou levar até a equipe que eu vou chegar a equipe que eu invito uma equipe que eu preciso para o qual é a equipe que será. Minha equipe que, em seguida, a——o velho que vai. Em seguida, e, a equipe que contribuiu o alimento em seguida, porque eu entendo, a equipe que o alimento está, e a equipe que já teve, e a equipe que ainda não teve. Em relação ao longo do ano, o caso do Ito, o caso do Fortunis, e outros, que, na realidade, os Estafilidis, que são jogadores que já vieram à equipa nacional mas que nesta convocatória não estão mas que são jogadores que fazem parte deste lote portanto percebemos claramente que esta é uma equipa em clara revolução. E temos outros como o lateral direito do Paulo, que na realidade parece muito bem parece muito bem nesta época, neste momento não parece que haja espaço ainda mas é um jogador que se calhar mais rápido do que se pensa pode vir a chegar à equipa nacional porque está no cuidado, cada vez mais que o mais, quase que o mais, que nunca se calcal e que não é também e que, além de alguns que estão começando a ficar em frente temos que, por exemplo, outro deputado de outros que na esta hora não estão ali, ou que já estão abençados, ou quão já estão ou estão presenciadas ou estão ainda na esta noite desta hora, quanto é o pétacos já estão aqui, eles têm e que já estão e já estão e já estão abençados com a sociedade que também não estão e que ainda estão acabeçados mas mas eles têm, se cáthra, muito mais problemas de prôdos e são muito mais acontados, como os carinos Kitschus, alguns outros outros que têm dê-se o que eles falaram antes, que eles têm feito o excepeitado, e que, agora, eles estão assistindo-se muito mais acreditando-se, para que eles possam ser mais acreditados para que eles possam ser mais acreditados. Alex? Em seguida, eu gostaria de ouvir algumas câmeras, em seguida, são as cargas. e o que é, por exemplo, o que é o que é? O que é que há, pelo menos, o que é o que é? É um pouco mais de mais de mais de mais de mais de mais de mais. Os últimos dois jogos, eles chegam com os cartões amarelos um pouco estúpidos, mas, em vez de dizer, os dois jogos que temos agora, e depois, se calhar, vamos ter mais dois jogos para os play-offs, se calhar, o que vai falar com os jogadores, muitos, os vários jogadores, em vários posições, que estão no limite dos seus cartões amarelos. Isso é uma coisa que preocupa o... Não, a questão central é que eu acredito que nós não vamos jogar em... ... 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